Olá, eu sou o Jefferson Nascimento, arte-educador do Sesc, e vamos dar continuidade em mais uma artista que está participando da galeria virtual do Sesc RS. Nesta quinta exposição, falaremos sobre o trabalho de Marisa Seidel, da cidade de Santa Rosa. Se você não está me vendo, eu sou um homem de cabelos curtos, pele clara, tenho uma barba rala, cabelos castanhos, uso um óculos de armação preta e estou vestindo uma camiseta de mangas curtas azul royal com a logo do Sesc. A minha frente tem uma mesa com diversas caixas de produtos que normalmente encontramos em supermercado, como sabão em pó, café, caixas de pizza, rolinhos de papel higiênico, enfim, diversas caixas, somente as estruturas empilháveis à minha frente. Tenho também o recurso de utilizar materiais riscantes como canetinha, lápis de cores, tesoura e fita adesiva. Diferentemente dos artistas em que vimos até então na galeria virtual expondo seus trabalhos bidimensionais em telas ou gravuras, Marisa Seidel trabalha com o conceito de instalação. Em tempos comuns a gente iria visitar esse espaço com a instalação, iria percorrer as estruturas, olhar de baixo, de cima, adentrar os espaços. Infelizmente em virtude da pandemia tivemos que adaptar esse processo para um recurso audiovisual, uma ideia de captar os diferentes ângulos, as diferentes texturas da imagem, a coloração, a relação com a luz, para que você aí de casa pudesse se sentir um pouco mais perto e um pouco mais dentro do que a artista propõe. O conceito de instalação artística se propõe exatamente a isso. A possibilitar ao público um outro papel que não um simples apreciador passivo, mas um apreciador que está diretamente, inteiramente, dentro da obra de arte, interligado com ela por diferentes sentidos. A nossa proposição aqui no Espaço Mediativo vai ser pensar a relação que a Marisa Seidel traz em suas composições também sobre a ideia de consumo e sobre alguns aspectos marcantes na categoria artística contemporânea. Você já parou para pensar no volume das coisas que a gente consome, descarta cotidianamente? Pois então, reunimos uma série de produtos aqui, ou melhor, as embalagens desses produtos, porque eles já foram consumidos e esse material teoricamente iria para o lixo. Marisa Seidel, ela nos convida a observar, a conhecer alguns objetos que são próximos da gente, mas ela desloca esses sentidos e essas funções desse objeto para um outro lugar. Um lugar em que os conceitos e as formas propostas pela artista nos provocam diferentes reflexões. Na obra Conservos, Marisa reúne uma série de vidros. Sabe esses de conserva que a gente normalmente consome pepino, consome palmito? Dentro desses vidros, ela coloca um signo muito importante para a nossa vida cotidiana, que é o dinheiro. O dinheiro e as relações de poder estão simbolicamente representadas dentro desses vidros. Se não bastasse toda essa organização que ela coloca entre uma estante, com notas altas de 50 e 100 reais, ela organiza esse percurso em um tapete vermelho, que conduz o espectador até chegar na estante. Isso nos provoca a pensar sobre o valor do nosso trabalho, o valor das nossas ações na sociedade e até que ponto os nossos esforços coletivos têm sido para adquirir algo, ou seja, para ter algo, ou até que ponto é para ser? Ser e ter, né? São verbos que nos condicionam muitas vezes no dia a dia. A nossa proposição aqui vai também dialogar com a ideia de arte conceitual, que também vai pensar sobre, além da forma desse material, que conteúdo, que conceito estaria por detrás dessa proposição de um artista. Vamos pensar, a partir dessas embalagens, três proposições. A primeira delas, a gente vai tentar fazer empilhamentos e construções com essas embalagens, tentar espiar elas em diferentes ângulos. Mas se você não tem caixa em casa, tem outras coisas que você acredita que possam ser interessantes para trabalhar o empilhamento, super traz junto. Então aqui, vamos ver. Se a gente fosse montar uma estrutura de um castelo, por exemplo, uma casa, a gente vai verificando as caixas que teoricamente têm um tamanho mais próximo. Sabe quando a gente brinca com as cartas e vai fazendo o castelo? Tem uma estrutura de equilíbrio que é importante, né? E aqui, a gente pode ir testando isso. Ao contrário de um desenho ou de uma obra mais bidimensional, aqui, o que nos interessa é observar essa tridimensionalidade. Se eu der uma volta, se eu olhar mais de baixo, como que essa composição que a gente está fazendo aqui vai se alterando ou não? E se você tivesse uma lanterna, por exemplo, você pode brincar com a luminosidade que adentra um espaço, que adentra outro. Se não tiver uma lanterna, pode ser o próprio celular para brincar com isso. Se você tiver mais crianças, você pode até transformar isso num jogo, numa brincadeira de equilíbrio mesmo, né? E depois de montar, a gente pode observar um pouco essa composição e pensar sobre o que ela nos convida a olhar. Normalmente, quando consumimos um produto, a embalagem é desprezada, porque o que realmente interessa é o que está dentro. Considerar a embalagem enquanto um material importante e interessante para o processo criativo é um dos nossos objetivos aqui. A segunda delas, a gente vai tentar desmembrar essa estrutura que já está formada e tentar fazer ligações, recortes e colagens entre essas formas, com apoio de uma fita adesiva e uma tesoura. Abrimos, criamos outros volumes e aí a gente pode, tentando agora com a fita adesiva e abrindo outras caixas, fazer algumas emendas, algumas estruturas e observando isso enquanto uma outra forma. E aí você pode brincar também com a relação de luminosidade, né? O que cabe nessa moldura. E por fim, a terceira, a gente vai pensar uma ideia mais metafórica. Que coisas importantes a gente guardaria em uma caixa? O que eu poderia guardar e que não cabe em uma caixa? O que a gente pode guardar dentro de uma caixa e que não se vende? Como eu guardo um silêncio, um segredo no interior de uma caixa? Tantas perguntas que podem nos mover nesse primeiro momento. Se você pudesse fazer aí uma vista grossa em todas as coisas que você tem na sua casa, que relíquias você elegeria para guardar dentro de uma caixa? A gente pode escrever algumas frases aqui dentro também. E agora eu quero te convidar para acompanhar uma montagem que eu fiz aqui com o elemento de uma caixa e alguns objetos que eu tinha à disposição aqui em casa. Espero que você tenha gostado, tenha se divertido dessa proposição. E esteja mais atento aí aos elementos, aos materiais que teoricamente iriam para o lixo e que você pode dar uma nova roupagem, dar uma nova vida, um novo conceito para ele. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho da Marisa Seidel, não deixe de assistir a exposição dela e de todos os outros artistas que também estão com exposições abertas na Galeria Virtual do Sesc. Para isso você precisa acessar o www.sesc-rs.com.br barra galeria virtual tudo junto. Nesse site você pode deixar o seu e-mail também para receber materiais exclusivos, os materiais complementares para conhecer ainda mais o trabalho desses artistas. Por hoje era isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!